Fala pessoal, beleza? O E3 é mais um vídeo pessoal. Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como baixar e instalar shaders aí no Minecraft 1.20.2 Tutorial muito simples e fácil, mas vocês tem que seguir passo a passo certinho pra não dar nenhum erro Como vocês podem ver aqui, eu tô na versão 1.20.2, certo? E lembrando pessoal, que ainda não saiu o Optifine, então eu vou tá mostrando pra vocês aqui com o Fabric Mas o Fabric é bastante parecido pessoal, só vim aqui em opções gráficos, pacotes de sombreadores Aqui já mostra todos os shaders que eu tenho na minha lista, tá bom pessoal? Todos os shaders mesmo, certo? Enfim, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa você nem pra ficar por dentro de todos os novidades Quando sair o Optifine eu vou trazer aqui pro canal também, tá bom pessoal? Agora vocês, vai ter que entrar no mundo de vocês 1.20.2, fecha o jogo de vocês e vão ter que abrir os links que eu vou tá deixando aqui na descrição Pessoal, o primeiro mod que a gente vai ter que baixar vai ser o Sodium, clica aqui em Download, certo? Lembrando que tem que ser a versão 1.20.2 Depois vocês vão baixar o Fabric, clica aqui em Download Aqui pessoal, no Fabric API, aqui no Files, vocês vão vir aqui ó Vocês tem que baixar a versão 1.20.2, certo? Clica aqui do lado aqui, Download File, certo? Tem que ser essa daqui pra poder funcionar certinho Que essas daqui de cima ó, é Snapshot Então, se vocês ir na Snapshot não vai funcionar Tem que ser na 1.20.2 Vocês vão ter que baixar aqui o Iris 1.20.2 Clica aqui em Download E o Shaders da preferência de vocês No meu exemplo aqui, eu vou tá utilizando aqui o Shielders Basic Shaders Só pra dar um exemplo pra vocês Mas, pode ser qualquer outro Shaders E tiver em versão antiga também, vai funcionar, tá bom? Já baixei todos os arquivos aqui O primeiro arquivo pessoal, a gente vai ter que abrir o Fabric Dá dois cliques em cima do Fabric, certo? Clica aqui em Instalar Só guardar, beleza? Instalado com sucesso, clique em OK Agora pessoal, vocês vão copiar o Sodium, o Iris e o Fabric Esses três arquivos Clica com o botão direito aqui em Copiar, certo? Agora vocês vão apertar a tecla do Windows mais o R Vai abrir essa caixa aqui Nessa caixinha vocês vão digitar aqui Porcentagem, AppData Porcentagem e clique em OK Vai abrir a pasta do jogo Vai vir aqui na pasta .minecraft Vai vir aqui na pasta mods Dentro da pasta mods, vocês vão colar os arquivos aqui dentro Esses três arquivos tem que tá aqui dentro da pasta mods Caso o jogo de vocês não tenha essa pasta mods Clica com o botão direito Nova e cria uma pasta escrito mods Tudo minúsculo, igual tá aqui Agora vocês vão abrir o jogo de vocês Aqui é onde que muda a versão Vocês vão mudar aqui pra Fabric E vai clicar em jogar Se pedir pra aceitar alguns termos pode aceitar Não tem problema Clicou em jogar Só aguardar o jogo abrir Beleza, o jogo abriu Se eu vim aqui em opções Gráficos Tem que tá com esse menu aqui, certo? Se tá com esse menu deu certinho Aqui em cima o pacote de sombreadores Tá vendo? Aqui já tá todos os meus shaders Caso você não tenha shaders É a primeira vez que você tá instalando shaders Você vem aqui Abrir pasta de pacotes, certo? Você vão colar os shaders aqui nessa pasta Vem aqui em download Copia os shaders que a gente baixou Clica no botão direito de copiar Clica aqui pra voltar E vai colar aqui Os shaders nessa pasta aqui Tá vendo, pessoal? Essa pasta aqui Que a gente Que a shaders pegue Voltou aqui no jogo Automaticamente o shaders Já vai aparecer aqui, certo? Pessoal Eu nem sei qual que é Que a gente pegou Deixa eu ver Acho que era um que tava na versão Se eu não me engano 2.1 Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal Aqui, ó 2.1 É esse daqui Que a gente acabou de baixar lá Concluir Agora eu vou entrar no mundo aqui, pessoal Pra mostrar pra vocês Que tá funcionando 100% aí, certo? Como vocês podem ver O shader é bem bonito mesmo E foi esse o vídeo, pessoal Como você está vendo aí Tá funcionando 100% Porta um F3 Que ainda tá na versão 1.20.2, certo? E foi esse o vídeo, pessoal Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui Tchau